Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje de um jogo que eu tava querendo há muito tempo trazer, que é Darksiders 2. Joguei na primeira versão, no qual tinha uns drop frames sinistro em Track X9, agora saiu a Definitive Edition, que teoricamente melhora todo esse problema. Então, vamos botar aqui, vamos botar pra começar e aos pouquinhos a gente vai conversando. Criar aqui. Dificuldade vai ser normal, né? Não vamos botar coisa difícil, porque a gratiana não sabe passar as coisas no edifício. Lembrando mais uma vez, eu tô jogando no controle do Xbox e fiquem com o CG e daqui a pouco a gente volta. Good, evil, darkness, life. There must be balance in the universe. Such is the decree of the Charred Council. An ancient body charged by the Creator to preserve the very fabric of existence. But the balance has been broken, even now. Earth smolders in ruin, fallen to the demon lords, and the Destroyer carves a new kingdom amongst his mighty chosen. Some say the Horsemen War triggered the apocalypse, that he rode to Earth unbidden and doomed to all of mankind. But what of the other horsemen? Fearless enforcers of the council's will. What of fury, strife, and death. To know those names, you must first know another. Nephilim, cursed union of angel and demon. The Nephilim took countless realms to serve, and burned them to ash. But four amongst them grew weary of the slaughter, and feared their conquest would imperil the balance. And so a truce was made. The four would serve the council in exchange for unimaginable power. Thus were the dreaded horsemen formed. And the riders' first task was to purge their own brethren from creation. To annihilate the Nephilim and destroy their souls. Let us now cast our gaze to one amongst the four. Not war, who lies chained at the council's feet, professing his innocence. But one who'd save his brother, above all else. He has many names. Kinslayer. Executioner. Death. To bargain for war's freedom, death swore that he would resurrect humanity. But he knew not how this might be done. And so death rode forth into the icy veil, to find the keeper of secrets. Death. 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 Bom galera, voltamos aqui, esse vídeo aqui vai ser mais uma introdução do que é o jogo, do que na verdade uma gameplay bem feita né, então um X aqui a gente ataca, Y seria uma arma secundária, aqui a gente tá com o nosso querido cavalinho que é o Despair e o Dust que é o nosso covo que indica a direção, é um covo dado pelo Crowfather e o Crowfather é o, ele tem todo o conhecimento de mapas e etc. No LBRB a gente manda o Despair embora, LBRB de volta a gente chama ele de volta, aqui no A ele pula, no LBRB ele dá um dash, vamos ver aqui, como é que dá pra dar uma acelerada rochedo aqui com ele, então vamos lá, Darksiders 2 Na minha opinião é um dos melhores hack and slash, vai vir a galera aí do God of Wars aqui, ah é porque God of War é um exclusivo do E-Play 2, ou E-Play 3, é um exclusivo da Sony, melhor dizendo tá, então não tem nem como se comparar pra Darksiders mais ou menos, porque plataforma em hack and slash pra computador Darksiders é foda, tá. E ele junta uma mistura de RPG que é muito boa cara, tá, aqui no LD a gente dá um copo no mob, inclusive é bom até pra evitar isso que acabou de acontecer. Inferno rapá! Então vamos pegar aqui umas coisas, ó, como você pode ver né, droppou uns itens aqui, então vamos pegar esses itens aqui e vamos equipar né, caiu uma arma secundária, essa aqui obviamente o machado é melhor, 8-1-8-9 né, meu Deus. E aqui caiu uma luva, como vocês podem ver, as luvas aparecem no boneco como realmente num RPG. Então, isso é o que dá uma melhorada no Darksiders 2. A história do jogo basicamente é o Death tentando provar que o seu irmão War é inocente. Então, pra quem não entendeu mais ou menos, pra quem já jogou o Darksiders 1, sabe o que é que eu tô falando. Pra quem não jogou o Darksiders 1, eu vou deixar o link de um vídeo aqui de um cara que ele explicou muito bem a história. Tanto do Darksiders 1 quanto do Darksiders 2, tá? Então, o que é esse vagabundo aqui? Olha! Cara, eu juro que eu não sabia disso. Dropou um pote de laixa aqui. Essas caixinhas aqui sempre tem alguma coisinha boa. No caso aqui foram 3 potes de life. Uma economia de dinheiro aí já considerável. Muitas vezes cai dinheiro, muitas vezes caem itens. E aqui caiu uma luva, uma luva de defesa 4. Lógico que a gente vai equipar essa luva de defesa 4, não é mesmo? Então, equipamos a luva de defesa 4 e vamos dar continuidade. Como o God of War tem os seus puzzles, o Darksiders também tem os seus puzzles. Vamos usar aqui a secundária. Eu não sei o que que dropou, mas o que dropou, dropou lá pra baixo. A gente segura aqui, ó. A secundária, ela dá um ataque. Lembrando que dá pra dar umas mexidas. Dá pra montar uns combos, né? Tipo 2 e A. Lá do outro lado está o Crowfather. Nesse vídeo aqui a gente não vai chegar no Crowfather, tá? Eu vou deixar pra um outro vídeo. Aqui a gente chega só no boss, no primeiro boss que tem. Ai! Já viram que eu sou ruim. Então, imagina se eu tivesse botado no Hague. Eu ia cair de novo, né? Só que o jogo foi generoso comigo. Disse, não, não vamos derrubar esse imbecil, não. Chegar aqui no modo de jogo. Mais um pote. Tá caindo o pote pra caramba. Uma coisa também que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu não vou trazer o 100% desse jogo. Porque só a história principal desse jogo tem em torno de 25 a 30 horas de gameplay. Então, não vai ter como. Trazer o 100%. Porque eu tava ali em alguns cantos. O 100% desse jogo, tá? Ele chega a ter em torno de 100 a 120 horas, né? Pra você fazer tudo. Caiu uma bota. Vamos equipar a bota aqui, ó. Como vocês podem ver lá, ó. A bota equipa, né? Obviamente, como passado o tempo, a gente vai liberando coisas melhores. Como vocês podem ver, ó. Os combos, né? A gente pode montar outros. Enfim. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade aqui pro vídeo não ficar tão longo. Eita, poxa! Eu já sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. E lembrando que todos os vídeos eu vou tentar trazer eles em torno de 20 minutos, tá? Pode ser menos. Pode ser mais. Mas eu quero sempre trazer numa média ali de uns 5 minutos. Deu impossível. Deu impossível. Vamos usar aqui pra pegar aqui. Óbvio. A gente não é besta. Porque quem é besta é o pouco, não é verdade? Tem 3 olhos, dá 1 pra furar. A gente não pode usar outro pote. Mas caiu aqui o corretão. Uma coisa boa pra se fazer em Dark Souls é sempre pegar os lixos que caem. Porque vai chegar uma hora que você vai vender. Então, nesse jogo era importante pra você comprar umas besteirinhas. Risada doentia. Foi ótimo ali. Confesso, rapá. Lembrando que ao contrário de Darksiders 1, Darksiders... Que Darksiders 1 se passa na Terra. Darksiders 2 não se passa na Terra. Se passa na cidade dos Netflix. E agora a gente chega na porra do bote de gelo. Ah lá, lá, lá. Vamos lá. Vamos focar aqui. Tá, rapaz. Eu sei que RB da Dodger. Vamos focar no filho da puta. Opa. Errou. Fécil, merda. Fécil, porra. Fécil, cadê ela? Tá, desce aí. Ei! Corre! Cara, essa forma de death e ceifa do cara é muito foda. É muito foda, tá? Vamos ver aqui que dropou alguma coisa. Não dropou foi porra nenhuma. Isso é um... Ah, dropou sim. Falando merda aqui, ó. Ah, dropou uma merda. Um mobzinho de gelo lá dropou uma coisa melhor. Então, galera. É o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Vai chegar até o... O gigante de gelo, tá? No próximo vídeo a gente passa do Crowfather e quando chega na cidade dos construtores chegando na cidade dos construtores eu dou uma pausa no vídeo mais uma vez e a gente volta com ele em outro vídeo. Eu pretendo muito fazer uma série desse jogo porque eu gosto pra caralho desse jogo. Então, eu vou fazer de tudo pra dar uma continuidade. Sempre vai sair pelo menos um episódio. Pelo menos um episódio. Não, porque sempre vai sair só um episódio por dia. Vai pegar o maior dia também. Às seis da noite, da tarde. Não sei. Varia de região pra região. Então, beleza. Esse vídeo vai ficando por aqui. Aquele abraço. Se você curtiu, deixa o seu gostei aqui. E compartilha pros amiguinhos. Ajuda o tio Tio Gretiano a crescer. Beleza, galera? Valeu. Aquele abraço. E eu fui.